Meu nome é Regiane Alves Rodrigues Santos, eu sou egressa do curso de Direito da Unifenas. Para mim é uma honra fazer parte da família Unifenas, uma faculdade nacionalmente reconhecida e que proporciona tudo de melhor para os alunos e a minha expectativa para o mercado de trabalho é a melhor possível, pois a Unifenas dá todo o suporte necessário para que a gente já se sinta inserido nele. E eu sou mais Unifenas.